Hoje eu vou explicar para vocês o mapa que eu fiz sobre memória dos computadores, tá? A memória, ela se divide essencialmente em primária, que está do lado esquerdo desse mapa, e secundária, que está do lado direito. Vamos entender um pouquinho desse assunto, que é muito cobrado em concurso. A memória primária é aquela utilizada pelo computador para seu processamento. Ela se divide em volátil e não volátil. Volátil é aquela que depois que o computador desliga, ela se apaga, que aí pode ser escrita novamente pelo computador. Por isso tem esse lapizinho aqui voando. Nós temos memória volátil, memória RAM e memória cache. A memória RAM, ela se divide em dinâmica estática, a dinâmica é a DRAM, dá para lembrar por causa do D de dinâmica, e a estática é esse RAM, tem um S aqui. Fica mais fácil de lembrar com essa associação. A memória DRAM é a mais usada e a mais econômica também, tá? A memória não volátil, nós temos aquela que é utilizada pelo computador para o seu funcionamento. memória não volátil, nós temos a memória ROM, que é uma memória somente de leitura, que é utilizada pela BIOS. A BIOS é a parte do computador que é necessária ali para rodar o sistema operacional, é a base ali do computador do seu funcionamento, tá? É uma memória então somente de leitura. memória. Então, a memória primária não é a memória que nós utilizamos no computador. O que nós utilizamos é a memória secundária, então que os usuários acessam. Ela é uma memória não volátil, então quando nós desligamos o computador que ficou gravado ali, continua depois que ligarmos novamente. é uma memória mais lenta comparada à memória primária, mas ela também tem mais processamento. São exemplos de memória secundária. O próprio disco rígido do computador também seria um HD externo, que nem esse daqui, é uma memória secundária. Teríamos os disquetes, os CDs, o disquete já está em desuso, mas também era um tipo de memória secundária. Nós temos os pendrives, que nem esse aqui. Nós temos os cartões de memória. Aqui tem uns pequenininhos. Então, são todas essas memórias, são memórias secundárias, que é bem fácil de confundir na hora da prova. Uma coisa interessante de memória para entendermos é que, conforme você diminui a capacidade de armazenamento, você aumenta a velocidade de acesso. Então, quanto mais rápida for a memória, menos capacidade de armazenamento nós teremos. Então, é uma relação inversa. Aqui temos uma pirâmide que, às vezes, é cobrada dessa forma. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Vamos ter mais sobre esse assunto em outros vídeos. Ok.